Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você irá estar vendo este vídeo aqui no canal. Pode ser de manhã, pode ser à tarde e também pode ser à noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma cidade aqui do nosso estado de Goiás. Eu estou falando de Buritinópolis. Buritinópolis fica na região nordeste do estado de Goiás, na mesma região leste aqui do estado e na micro região do Vão do Paraná. Eu estou aqui na GO 108. GO essa que sai aqui da BR-020. A BR-020 sai de Brasília e no sentido Fortaleza. E a GO 108 sai aqui da BR-020 e vai sentido Mambaí, sentido sítio da Abadia, sentido estado de Minas Gerais também. Aqui a ponte sobre o rio Buritiz. Rio Buritiz banha aqui a cidade de Buritinópolis, no qual também originou o nome aqui da cidade. Buritinópolis está localizado a 469 quilômetros da capital do estado de Goiás, Goiânia. E a 262 quilômetros de Brasília, capital federal, capital do Brasil. E apenas 10 quilômetros de Alvorada do Norte e 8 quilômetros de Simolândia, cidades aqui próximo de Buritinópolis. Buritinópolis está distante de Posse, que é uma das maiores cidades aqui da região. Apenas 55 quilômetros e 70 km para você chegar lá no Poço do Rosário, que já é o portão de entrada para o estado da Bahia. Buritinópolis, se desceu a serra ali, você já chegou no Poço do Rosário. Aí você está entrando no estado da Bahia. Buritinópolis, segundo o último censo do IBGE, feito agora no ano de 2022, a pequena cidade aparece aí com 3.145 habitantes. É mais uma pequena cidade aqui do nosso estado de Goiás. Buritinópolis, ela tem 539 metros de altitude acima do nível do mar. É uma altura até padrão aqui para o estado de Goiás. A economia do município de Buritinópolis é mais baseada na agropecuária, como pequenas criações de pequenos sítios, pequenas propriedades, de criações aí de gado, de corte, de leite, de cria, recria. Isso carrega aí a economia aqui do município e de várias cidades do porte da cidade aqui de Buritinópolis. Então essa região é mais aí propícia para a agropecuária. Buritinópolis tem sua história iniciada por volta de 1950. A população que habitava a fazenda Martinópolis, à margem do rio Corrente, construiu uma ponte de acesso ao Alvorado do Norte. Por duas vezes, e na época da cheia, as águas derrubaram a ponte. A população que já tinha intenção de morar em uma cidade estruturada, se cansou das dificuldades e decidiu mudar para as terras doadas pelos pequenos proprietários da região, às margens do rio Buriti, por volta de 1975. Foi construída uma igreja em louvor a São Francisco Xavier, padroeiro do lugar. Passou-se a chamar Buritinópolis, sendo distrito de Mambaí. Aqui é a praça da prefeitura, está a Câmara de Vereadores. Uma praça ampla, com muitas árvores, muito verde. Assim permanecendo em divisão territorial, datada em 1988, e elevada à categoria de município, com a denominação de Buritinópolis, em 29 de abril de 1992, desmembrando então do município de Mambaí. Sede, então, do distrito de Buritinópolis, ex-povoado de Martinópolis, de Goiás. Isto é um pouquinho da história aqui da pequena cidade de Buritinópolis. Eu estava conversando ali com o senhor, eu até conversei com ele, não, vamos bater um papo com a gente aqui, vamos gravar um trechinho aqui da sua história. Ele, não, eu não vou aparecer, não, eu não sou daqui da cidade. Ele, ele disse que é do estado da Bahia, aí disse que está com a namorada aqui em Buritinópolis, está gostando demais do lugar. Falei assim, mas é impressionante, tanto que eu gostei aqui de Buritinópolis, essa cidade aqui é maravilhosa. Eu sou lá do estado da Bahia, disse que arrumou uma namorada aqui na cidade e está apaixonado tanto pela namorada e também pela cidade, né? Diz que gostou demais. Ali o prédio, né? Da prefeitura. Eu mencionei aqui, está a prefeitura, a Câmara de Vereadores. É uma cidadezinha bem pacata. Dando uma voltinha aqui pelas ruas da antiga Martinópolis, hoje Buritinópolis, aqui na região nordeste do Estadão de Goiás, já quase divisa com a Bahia e aqui você encontra aí tanto o bioma cerrado e também você já encontra aí parte da Caatinga também, principalmente aqui quem vai sentido posse ou sentido Iaceara. Você ali de Alvorada do Norte indo sentido Iaceara, você já encontra ali uma parte bem à esquerda, uma parte ali da Caatinga, que é característica aí das regiões nordeste. É o bioma já predominante do nordeste, já encontrado aqui no nordeste goiano. E daqui a pouquinho a gente vai descer lá as margens do rio Buritins. Vamos ver se o rio está aí com muita água, se tem pouca água nele. Vamos lá conhecer o rio Buritins bem de perto. que é aquela ponte ali que eu mostrei para vocês bem na entrada da cidade, você vindo pela GO-108, no sentido ali da BR-020, bem na entradinha da cidade tem a ponte do rio Buritins. Estamos na parte da manhã, gravando aqui por volta mais ou menos 10 horas da manhã, o sol já começa daquela rochada, começa já a ficar mais quente. Descendo aqui pessoal, nós vamos lá na beira do rio, aqui do rio Buritins. Isso aqui é uma parte com muitas sombras, muitas árvores. tipo uma pracinha, um espaço também para a galera divertir, a juventude aproveitar os finais de semana, tem um bom espaço aqui as margens aqui do rio. O rio aparentemente não está poluído, uma água transparente e até o caudalouro tem muita água, já que estamos em um período de seca, agora é mês de julho e o rio até que está muito, com muita água. Aqui uma parte aí de campo também, né? Bom para fazer aquele acampamento, fazer um piquenique. Muito obrigado a todos que estão chegando aqui no canal, todos os dias estão chegando pessoas novas, sou muito grato a cada um de vocês, seja todos muito bem-vindo. Para você que ainda não é inscrito, clique lá em inscrever e ativa o sininho de todas as notificações, para você não perder nada, que eu estarei postando aqui no canal. Porque se você só se inscrever e não ativar aquele sininho de todas as notificações, você vai ver algum vídeo, em ocasiões que o vídeo é mais recomendado, mas você ativando, aí todos os vídeos que eu estarei postando por aqui, já irá aparecer para você automaticamente aí, assim que eu subir um vídeo aqui na plataforma, ele já vai aparecer para você em primeira mão, então por isso a importância de você escrever e ativar aquele sininho lá, que fica lá todo coloridinho, né? Aí ele fica, opções todos os vídeos. Eles estão dando uma geral aqui na rua, construindo aí a parte da ilha central, e vai ficar bonito. Escanteiro central aqui, eles estão organizando, né? Devo de plantar aí uma grama ou flores, pelo menos fazer o meio fio, né? Ficar bonitinho. Parabéns aí a administração, não sei se é ele ou se é ela. Aqui no passado tinha uma prefeita, né? Não sei se hoje é prefeita ou prefeito. Posso estar falando até besteira, pessoal, porque erro é humano. A gente sempre, às vezes, engana, erra. Mas se eu não me engano, eu conversei com uma pessoa aqui de Buritinópolis, e ele falou que teve aqui uma prefeita, né? Não sei se eu estou enganado. É isso aí, pessoal. Erros existem, acontecem. Sempre, às vezes, vou falar alguma coisa que não bate bem. Algum engano. Às vezes, a gente engana com alguma coisa. Como somos humanos, estamos sujeitos a estar errando. E eu estou errando também. Sempre eu estou errando. Mas se for, às vezes, mencionei alguma coisa que não é verdadeira, me desculpa. Foi erro, foi engano. Erros acontecem. Sou humano, tenho direito de errar também. Só não posso permanecer no erro. Mas sempre a gente engana com alguma coisa, erra. Pois, afinal, eu não sou dono da verdade. Praticamente não sei nada. Só repasso algo que alguma fonte passa para mim. Aí eu repasso. Mas nem sempre, às vezes, é verdadeiro. Mas faz parte. Beleza, pessoal? Para você que entrou no vídeo e não deixou aquele positivo, aquele joinha. Vai lá, pessoal. Clica lá em gostei, né? Clica lá no positivo. Você já se inscreveu, né? Eu sei que já se inscreveu. Então, agora, falta você clicar no positivo. Colocar o dedinho para cima lá. Ah, Vilmar, mas por que eu tenho que colocar lá o positivo, o dedinho para cima? É para mostrar que você está gostando do nosso conteúdo, pessoal. Assim, o nosso vídeo vai ter mais relevância. E vai chegar aí a mais pessoas. Porque se você mostrou ali, bateu o dedinho positivo, O algoritmo vai entender que você gostou do nosso conteúdo. Assim, ele vai distribuir o vídeo para mais pessoas. Se ele apresentou o vídeo para 100 pessoas, ele vai apresentar para 200. Se ele apresentou para 200, conforme ali o número de like, ele vai apresentar lá para 400 pessoas. Daqueles 400 que ele apresentou, vamos supor que 100 pessoas entram no vídeo, Ou 50 pessoas entram no vídeo, já é um ponto positivo aqui para o canal. Então, por isso, sempre eu bato na tecla aqui, deixo o joinha, pessoal. Ajuda bastante. Eu, pessoal, não peço nada, né? Eu não peço... Você pode notar aí, quem falar que eu estou pedindo, está equivocado, né? Nosso canal aqui tem opções aí, mas eu não peço. Não peço a opção valeu, não peço seja membro, não peço. Está aí, né? Está as opções. Alguém que sentir aí no coração, às vezes, quiser estar colaborando, Nós estamos de braços abertos para receber e para agradecer a cada um de vocês. Mas, então, o que eu peço encarecidamente, só para deixar aquele positivo, Ver os nossos vídeos aí, né? Ficar no vídeo. E é show de bola. Aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu não gosto do jeito que você fala, Eu não gosto do seu jeito. Ah, chato demais. O cara não sabe nada, está aí falando, conversando, coisas sem pé, sem cabeça. Beleza? Você tem um livre-arbítrio. Você tem que ver aquilo que mais identifica com você. Se não identificou, bora lá para outros vídeos, de outros canais. A plataforma é grande? Tem centenas de milhares de outros canais. Tipo, quase igual ao meu mesmo, mas com pessoas mais inteligentes, mais capacitadas. Pessoas cultas, né? Que falam diferente. Beleza, né? Então, vamos para outro vídeo aí, para outro canal. Aqui é para quem se identifica, pessoal. E se sinta à vontade para ficar por aqui. Não, de forma nenhuma, fique aqui contra a sua vontade. Teve um cidadão, alguns vídeos aí. Ele deixou os comentários. Quase todo vídeo, ele deixou lá um... Não um comentário, né? Ele fazia o comentário e colocava... E falando, né? As críticas dele. Aí eu fico pensando, um cidadão. Se eu não gosto de algo, acho algo mal feito. Eu vou estar perdendo o meu tempo. De estar lá assistindo quase todos os vídeos. Só para tecer um comentário. Que não gostou. Faça-me o favor, né? Use a inteligência. Meu Deus do céu. Você está de brincadeira. Além do cara ficar contrariado. Que ele já não gosta. Diz que eu não sei conversar. Não sei falar. Ele ainda me deu foi lucro ainda. Ele estava vendo meus vídeos. Dando retenção nos meus vídeos. Gerando receita. Ele estava me ajudando. Aí ele perdeu o tempo dele de estar lá só... Falando que não. Que eu não sei falar. Que mais não sei o que mesmo. Que não sei o que. Muito obrigado, viu cidadão. Se você estiver ainda, continue vendo nossos vídeos aí. Viu? Te agradeço mesmo pelas críticas. E te agradeço. Né? Você é um cara muito intelectual. Muito entendido demais. Amém por isso. Graças a Deus, né? Mas continuamos aqui da nossa simplicidade. Do nosso jeitão de ser. Porque isso a gente não pode mudar. Pois é o... O nosso caráter pessoal. É o nosso jeitão de ser. Se você tem um jeito mais culto, mais intelectual. Parabéns para você, né? Que Deus a conserve assim. É verdade, pessoal? Mas é igual eu mencionei. Todo mundo tem um livre-arbítrio. Não gostou do vídeo. Beleza. Assiste outro vídeo aí, né? Ou de outros canais. Tem muitas opções. Quanto aqui para a gente. Nós somos um canal independente. Não estamos aí... Trabalhamos com recursos próprios. Não somos patrocinados por ninguém. Trabalhamos do nosso jeito. É um vídeo tipão amador, né? Mas fazemos aquilo que gosta. Estamos passeando pelo nosso estadão de Goiás. E compartilhando um pouquinho com cada um de vocês. Beleza, pessoal? Mais ou menos desse modelo. E nós vamos por aí. Passando pelas cidades do estado de Goiás. Pelos distritos, pelos povoados. Só lembrando que temos aí centenas de povoados de distrito para ser visitado. Vamos estar conhecendo aí diversos povoados, distritos. Nesse interiorzão do nosso estado de Goiás. E com certeza iremos compartilhar com vocês aí. Já temos muitos aqui nas fichas de anotações. Agora só lembrando que nós estamos gravando aqui no mês de julho. Mês de férias. Só que eu tenho anotado aqui, pessoal. Se eu não me engano, acho que eu tenho mais de 50 nomes de distritos e povoados. Para a gente estar gravando. Tem aí centenas de distritos e povoados. Eu acho que se eu não me engano, não tenho certeza não. Acho que só distritos do estado de Goiás são 370, mais ou menos por isso. Não sei a quantidade certa não. Povoados, temos aí mais centenas de povoados. Não vamos visitar todos, pois levaria aí muito tempo para visitar todos os povoados. Mas alguns iremos aí compartilhar com vocês. Gratidão a todos, né? Já vamos praticamente já encerrando por aqui. Senão o vídeo fica grande demais. Ou melhor, já ficou, né? Já está um pouco grande. Passou aí de 20 minutos. Eu acho que 20 minutos, ou quase isso aí. Nós estamos postando vídeo agora praticamente dia sim, dia não. Em torno aí de 15 vídeos por mês. Tipo, um dia sim, faz outro dia não, né? Mais outro dia. E assim vamos compartilhando o nosso interiorzão do Brasil e interior de Goiás. Gratidão a todos vocês. Deus abençoe grandemente. A vida de cada um. Trazendo paz, alegrias, felicidade aí. Nos lares e nas famílias de cada um de vocês. Pois a família e o lar é a base de tudo. Beleza, pessoal? Então, para você que ficou comigo até o finalzinho aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Passando aí em mais uma cidade. Aqui do nosso Estadão de Goiás. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.